Irmãos e irmãs provenientes de todos os campos do nosso querido Maranhão das dioceses lá do sul, das dioceses do norte, das dioceses do centro, do leste, do oeste e que vieram aqui certamente não sem dificuldades a gente sabe que para sair de casa a gente precisa fazer um esforço fazer um esforço e programar e às vezes de última hora tem alguma coisa que pode até atrapalhar a nossa saída mas Deus certamente permitiu que vocês estivessem aqui hoje e nós aqui de Caxias nós queremos receber todos vocês com muita alegria e compartilhar com vocês romeiros e romeiras desta 13ª Romaria da Terra e das Águas compartilhar a alegria do processo que nós vivemos enquanto dioceses do Maranhão, mas também enquanto dioceses de Caxias na sua preocupação de organizar esta Romaria da Terra e das Águas e para organizar uma Romaria desse porte a gente precisa também de contar com parcerias e nós tivemos a alegria de ter como parceiro o prefeito que aqui já se pronunciou, Fábio Gentil que se colocou à nossa disposição naquilo que foi possível para que a gente pudesse montar uma estrutura que esperando, né? esperando que seja mais do que suficiente para a gente estar aqui durante toda esta noite tem gente aí se abanando e é bom se abanar agora porque mais tarde o rio Itapecuru que passa aqui ainda consegue respirar e ainda consegue fazer a gente lá pelas 3, 4, 5 da manhã sentir um friozinho e aí a gente vai, não vai precisar mais então se abanar mas esse rio, como tantos outros rios do Maranhão precisam do cuidado nosso e foi isso que Deus fez essa incumbência o Senhor nos fez no dia em que Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher com tanto carinho amassando o barro insuflando o seu espírito para que a gente pudesse se tornar seres viventes para que a gente pudesse também fazer a nossa parte e lá a certa altura Deus disse eu vou deixar para vocês para que vocês possam cuidar da obra da criação e parece que a gente não está dando conta do recado parece que a voz daqueles que estão aí mais próximos dessa realidade dos povos tradicionais dos ribeirinhos dos pescadores das quebradeiras de coco geraizeiros das mulheres e dos homens desta terra os que conseguem gritar parece que esse grito não está produzindo efeito então a gente precisa se reunir assim aos muitos para nos darmos conta dessa realidade que está aí está aí a olho nu e que a gente precisa considerar também como elemento da nossa fé preservar a obra da criação e não assim estanque preserva aquilo mas aquilo outro ali eu prefiro destruir o Papa Francisco tem nos provocado desde a Laudato Si de que esta é uma casa comum e na casa comum todo mundo tem responsabilidade aqui tem mãe que as vezes a mãe se cansa de ficar fazendo as coisas e diz pega aqui tem a minha mãe também e minha mãe disse assim olha eu estou fazendo muito até lavar roupa de vocês se vocês quiserem ir com roupa passada vão passar roupa de vocês minha mãe nunca passou roupa da gente e por isso eu depois eu entendi e que ela tem muita razão então dentro de uma casa se todo mundo faz a sua parte é melhor da gente conduzir a vida e não fazer das pessoas as vezes escravas do nosso querer ou da nossa preguiça ou da nossa do nosso não querer realizar as coisas então a casa comum é nossa e nós precisamos preservar essa casa para nós e preservar também para as gerações que vem depois então o Maranhão inteiro está aqui representado e o Regional Nordeste 5 que já foi representado por seu presidente o Dom Sebastião Bandeira decidiu que nós nessa Romaria precisávamos pensar sobre a água e encontrar caminhos para que a gente possa continuar conservando os nossos rios os nossos lagos os nossos riachos as nascentes se a gente não conservar as nascentes a gente não vai conseguir que os rios possam caudalosamente continuar nos ajudando pelo menos no tempo de chuva e a gente sabe que isso acontece mas passando as chuvas os rios vão abaixando abaixando porque estão todos só reados porque estão todos com matas ciliares destruídas e a gente precisa ajudar a gente precisa contribuir é claro que não somos só nós a gente precisa também ter a capacidade de influenciar aqueles que tem grandes responsabilidades para com o Brasil para com o Maranhão para com os nossos municípios a gente precisa se organizar de tal forma para que eles escutem o nosso apelo e se não quiserem escutar na eleição seguinte que a gente seja capaz de escolher outras pessoas que possam nos representar e cuidar desse bem que é a obra da criação então não é só coisa nossa não é coisa que a gente tem que se organizar para que quem tem responsabilidade seja responsável e não irresponsável e atrair sobre nós sobre os mais pobres aquilo que a gente está prevendo e olhando também a nível de Brasil então a gente precisa se preocupar caríssimos irmãos e irmãs nós estamos com o pé fincado nesta terra e a...